Fui esta tarde inaugurado o Núcleo de Santa Cruz do Clube Discutivo Nacional, uma cerimónia presidida pelo Presidente da Assembleia Geral do Clube, Dr. Miguel de Sousa. Agradeço a presença de todos, todos aqueles que estão aqui para esta ocasião, todos aqueles que contribuíram para que este espaço esteja aqui também a representar o nome do Nacional num Conselho de Santa Cruz, o segundo maior Conselho da região autónoma e em especial se me permitem cumprimentar o Sr. António Jardim porque disponibilizou este espaço para que o Nacional pudesse desenvolver um convívio, uma presença e uma representatividade que de outra maneira com certeza não seria tão boa. Por isso agradeço, espero que esse espírito nacionalista continue não só a prosperar aqui em Santa Cruz, como também e por aquilo que se vê em toda a região autónoma e mesmo fora dela. O Nacional é um clube que tem expressão em termos de presença a nível mundial, este núcleo não é o mais distante da sede, o núcleo mais distante da sede e eu já lá tive e tenho 31 anos foi em Sydney e portanto um clube que nasce no Funchal mas que tem presença permanente e assídua de muitos dos seus adeptos em Sydney, que é nas Antípodas, no outro lado do mundo, é um clube que não é grande, não é um clube como ainda deseja vir a ser, mas é com certeza um clube que tem uma presença assídua em competições, mas isso sem ser o mais importante tem também uma responsabilidade social, uma presença em todos os sítios onde a Madeira se pode e se deve mostrar e estar presente. Não há Madeira sem o Nacional, é evidente que não haveria Nacional sem a Madeira e por isso mesmo esta representatividade faz-se todos os dias e faz-se também em todo o lado. O Nacional quer ser um clube grande, o Nacional vai ser cada vez mais um clube maior, o Nacional não vai começar por querer ganhar grandes títulos, mas vai querer com certeza fazer uma caminhada crescendo junto das pessoas onde vê que os seus ideais, os seus valores, aquilo que o persegue têm aceitação e têm apoio. E é isso que o Nacional tem encontrado, tem encontrado na sua cidade de Berço, encontra em toda a região autónoma e esta presença aqui em Santa Cruz é com certeza mais um passo no sentido de ser maior, porque como estava a dizer, maior não é só ganhar, maior também é estar presente, é ser grande no número e na qualidade das pessoas que fazem parte do nosso clube. Também à Câmara Municipal queria agradecer sempre todas as atenções que têm com o clube, quando por aqui passa e por aqui se disponibiliza as ajudas que são necessárias. Aproveitando a oportunidade, foi também homenageado o antigo atleta do clube, José Teodoro, que fez a central de excelentes recursos e que é natural de Santa Cruz. Em dia de homenagens, homenageada também a Câmara Municipal de Santa Cruz, representada pelo vereador Jorge Batista, ele também é adepto do Clube Esportivo Nacional. Em nome da Câmara Municipal de Santa Cruz, quero agradecer à Direção do Nacional e ao Sr. António Jardim a possibilidade que dá ao Conselho de Santa Cruz de ter aqui uma representação do Núcleo Esportivo Nacional, um clube que, se não é o maior da visão autónoma para lá caminha, um grande clube de Portugal e que aqui faz mais uma das suas representações, que poderá alargar todo o campo desportivo a este Conselho, que muita pragem e muita satisfação dá sempre que o Nacional pretende fazer qualquer iniciativa aqui no Conselho, está sempre ao dispor desse grande clube e não me vou alongar mais, dizer mais do que aquilo que o Dr. Miguel de Sousa disse acerca do Nacional, um clube que ele traz no meu coração e que eu também, que sou um aficionado e um afeto simpatizante deste clube, quero desejar ao Nacional, de facto, um maior sucesso a todos os níveis e que rapidamente se torne o maior clube da região autónoma da Madeira, penso que é para isso que trabalha e é para isso que todos nós queremos que ele venha, de facto, a ser no futuro. O anfitrião António Jardim mostrou-se também extremamente satisfeito por acolher o seu clube naquele espaço. Logo que eu levei com a ideia, para mim, foi mais uma novidade para Santa Cruz, porque bem merece Santa Cruz, que é o Nacional, um grande clube, que lá tive, lá os meus filhos, infelizmente eles não estão agora, estão no grande clube também, que é o Santa Cruzense. Mas eu quero deixar aqui um abraço bem grande, bem grande, para todos os nacionalistas, que bem merecem e um abraço grande, como disse o doutor do Teodoro, que foi um grande jogador e um grande homem. Eu quero agradecer a todos, estou sempre disponível e braços abertos para partilhar com quem for. Obrigado por tudo. Esta é a 4ª Delegação, aberta pelo Clube Desportivo Nacional em Conselhos Fora do Funchal. Fica situado na Pastelaria Doce Satisfação, no edifício Santa Cruz Plaza, um local conhecido pela qualidade das suas iguarias. Na cerimónia estiveram presentes diversos adeptos nacionalistas do Conselho e não só. diversos nacionalistas da Santa Cruz terão gostado de marcar presença no espaço que se perspectiva que venha a ser ponto de encontro dos adeptos de Alvinegros naquele concelho.